Fala galera, me volta no canal com mais um GTA, eu estou aqui ó, vamos abrir aqui mais uma missão aqui, eu quero fazer uma coisa diferente aqui gente, vamos lá, e vamos localizar, qualquer tipo agora, vamos lá, vamos ver qual que vai ser. Ok, esse cargo está about to move out, but not if we've got something to do with it, these guys have a bunch of crates ready to go on a rooftop, take the chopper, land just down from where they are, then take them out, and search the crates for what we need. A cartridge é posando o telhado, beleza. Vamos lá. Deixa eu fazer uma missão dessa, aí eu entro um cara lá. Ah, o helicóptero não tem, não tem arma, beleza. É, eu faço uma missão dessa, eu vou, pego um veículo meu, eu levo lá pro hangar. O problema é que eu tenho que, eu tenho que entrar no, no Alitas, eu tenho que ver o nome do, do, das aeronaves, porque nem eu lembro o nome de todas. Os helicópteros eu conheço, eu sei, aí os aviões eu não lembro. Tá, cadê o cantor de obra? Ah, esse aqui, cai em cima aqui. Isso aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa. Tchau. Tchau. Nossa. Tchau. Tchau. Eu vou ser burro de esperar voltar para o helicóptero para ir embora. Claro que não. Vamos nessa aqui mesmo. O buso era muito mais rápido que esse helicóptero. É. Mas isso aqui a gente tem que ser vivo. É. Não dá muita... Ah tá, tem um helicóptero e um paraquedas ali. Vamos lá. É. Ele falou que a gente pode entregar, ó. Mas eu vou entregar Nossa, cara Um pouso assim é Perfeito É um prazer trabalhar em um vestido profissional Finalmente Por favor, não me culpem Ele está tão acostumado com Com Ele está tão acostumado com Com Trevor que ele acha que Apanhar resolve Agora vamos fazer uma coisa diferente Vou deixar para o próximo vídeo É o seguinte A gente vai fazer Sei lá Eu volto quando tiver um veículo novo Aí eu vou Próximo avião Faço uma entrega No próximo vídeo Se vocês gostaram deixe seu like, se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu Tchau